E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo que eu não faço há muito, 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 muito tempo mesmo, beleza galera? Que é basicamente um vídeo de inventário dentro do CSGO, espero que esse vídeo fique bom pra vocês Porque principalmente é um vídeo que eu vou mostrar pra vocês uma das skins que eu pegaria com inventário de 30 reais, tá? E eu vou dar uma recomendação de faca no final e aonde você comprar com um valor bem barato mesmo Então compensa você assistir esse vídeo até o final, tá bom? No final do vídeo eu vou fazer um sorteio totalmente de graça de uma skin muito top que eu tenho no inventário aqui E se você quiser participar é só você continuar assistindo esse vídeo aí e assistir até o final, tá bom? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de 1.500 reais para quem vir no K-Drop E utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus mais vários outros benefícios como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo Então vamos lá então galera, eu tô com 33 reais aqui dentro da Steam E vamos lá pra aba do mercado aqui que a gente vai montar um inventáriozinho E talvez a gente pode fazer o sorteio desse inventário pra vocês A primeira coisa que a gente vai ver é no CSGO A primeira skin que a gente vai pegar vai ser Glock Eu tenho uma skin em mente aqui que eu já quero pegar ela Que ela é barata e bonita Eu na realidade eu já até tenho ela Então eu vou só recomendar pra vocês qual que é a skin Que é essa daqui galera, ó Ela não tem desgaste nenhum É Glock Invernizada Vou explicar pra vocês de um jeito que você pode comprar as skins mais baratas Deixar a Glock Invernizada aqui O valor dela, mano, você pode comprar por encomenda Tá vendo? 44 mil encomenda por 48 centavos Você clica em encomendar Coloca aqui o valor No caso é 48 centavos que o pessoal tá pedindo E clica em encomendar Certo? Você clica em aceitar aqui Eu não vou pedir pra encomenda dessa daqui Porque basicamente eu já tenho Glock dessa aí Inclusive eu tenho várias Glock dessa, mano Tenho papo de umas 20, 30 Glocks Porque eu faço live, faço sorteio pra vocês dessa daqui Então não adianta nem a gente querer comprar uma skin que a gente já tem, né? Agora vamos lá então pra USP USP é uma coisa boa, né? USP, pessoal, todo mundo quer Eu vou escolher uma USP bem barata, mas tipo Não tão barata que seja boa também Já tenho uma em mente, mano Mas não sei se eu compenso a pegar ela Porque ela é um pouquinho meio cara E talvez eu acho que compensaria investir numa AK-47 Ou numa M4 mais pra frente, certo? Basicamente, guys Tem a USP Floresta, né? Todo o pessoal conhece a USP Floresta Mas só não sabe que é o seguinte Tem um ProAren Muita gente não gosta dela Porque todo mundo sabe que é a USP mais barata do CS Então eu decidi por mim mesmo escolher a USP Canalização de Chumbo, certo? Ela tem em bem desgastada, veterano de guerra e testada em campo Não muda quase nada o valor Então eu recomendo você pegar testada em campo, certo? Lembrando que por encomenda ela sai mais barata Ela sairia a R$2,02, mano Agora a gente vai para as skins mais principais Que é a AK-47, né? A AK-47 E depois no final a gente vai somar A AK-47, mano Ela é complicada Porque é uma skin que você vai ter muito uso dela Entendeu? Então você tem que saber muito qual que você vai escolher Eu novamente já tenho uma em mente Pra passar pra vocês, tá? Que é... Ela é bem carinha, tá, guys? Sinceramente Mas é uma skin que pode... Se você fazer uns crafts com adesivo Que nem eu faço sorteio Eu dou adesivo na realidade, né? Eu tenho um inventário com mais de 2 mil adesivos aqui Então direto quando eu faço live Eu dou o adesivo pra vocês Então acompanha o canal do NXSGO Pra não perder aí Talvez você pode ganhar totalmente de graça Então vou selecionar pra vocês aqui a AK-47 Porte de Elite Lembra que é testada em campo, tá? Por quê? Por que é testada em campo? Porque ela vai ter uma boa qualidade E ainda é R$6,60, mano Até então nós gastamos nem R$10 Já pegamos as skins mais principais do jogo E um inventário muito bonito, por sinal Até então, no momento Agora então a gente vai pra M4 Então Eu vou escolher, galera A M4 que eu tô mais jogando M4A1 Que é o que o pessoal também Que tá mais jogando atualmente, né? Bom, galera Basicamente Todas as M4 Valorizaram bastante Deu uma superfaturada Na questão de quê? Que é uma skin Que tá sendo muito jogada ultimamente Então Sinceramente pra vocês Eu decidi selecionar essa floresta boreal Só que ela é pouco usada, mano E essa skin, mano Ela é fenomenal de bonita, mano Então, tipo Não precisa de mais que isso não, rapaziada Essa skin já é muito linda Você pode encontrar ela por R$2,93 Lembrando que ela é Como é pouco usada Ela acaba se tornando uma skin Muito bonita Nesse quesito Ela não tem desgaste quase nenhum Então a skin é muito cabulosa Bonita Eu principalmente Eu não sei se daqui Eu não sei se daqui tem Star Trek Mas eu acho que eu vou pegar Uma skin dessa pra mim, mano E agora como a gente já tem M4 Glock USP Foram as skins mais importantes, né? Agora a gente vai pra WP Que é uma das últimas skins Mais importantes Aí que você pode ter No CS, né, guys? Rapaziada Eu decidi selecionar pra vocês Uma das AWP que eu comecei Quando eu comecei a jogar CSGO Quando eu comprei essa Deus Minhoca aqui Eu falei Nó Torei no mundo Porque essa aqui é uma AWP branca Mas ela não é totalmente branca Ela é mais ou menos cinza Mas é muito bonita, tá, rapaziada? Vale a pena sim Vocês comprar essa AWP aqui E ela tá R$7,27 Dá pra pagar Uma das skins mais caras Que a gente tá comprando aqui, hein, mano? AWP aqui Diferenciado Vamos fazer a soma aqui também Bom, rapaziada Por enquanto Nosso inventário Jogando todas as skins Mais principais AK M4 Glock USP E AWP Nosso inventário Já deu uma média De R$20,00, mano Então, tipo assim Agora com esses R$10,00 Que vai sobrar pra gente A gente vai comprar o quê? Mac 10 Vai comprar Não sei se você joga P90 Mas pode comprar P90 Bom, rapaziada Achei aqui, então Tem a bem desgastada E tem a veterana de guerra Essa skin E tem atestada em campo, né? Achei atestada em campo aqui Basicamente, essa skin É uma skin muito bonitinha, tá, galera? E ela vai combinar muito Com a sua M4 A4 Vai combinar muito Com a sua USP Vai combinar muito Com o seu inventário Então vale super a pena Você pegar essa skin E além de tudo Ela é uma skin Start Track, né, mano? Então, automaticamente E é bem baratinha, mano Olha que beleza, mano Baratinha Suave Pra gente finalizar, galera Desert Eagle Desert Eagle Pronto A gente tem uma margem boa Pra comprar uma Desert boa Eu sei que tem muita gente Que gosta de uma Desert Eagle No CSGO Então vamos ver se a gente consegue Achar uma Start Track, mano Mas já dá pra comprar Uma Start Track legal, mano Dá pra comprar uma Start Track legal Cara, eu particularmente Tem duas skins Que você pode estar escolhendo Essa aqui Desert Eagle Disciplina no gatilho É muito bonita Mas colorida Ou você pode selecionar Essa corintiana aqui Que é muito bonita Testada em campo Quase zero desgaste E ainda é Start Track, mano Eu acho que essa aqui Em via das dúvidas Eu pegaria essa aqui Porque pelas skins Que a gente tá pegando Eu acho que combina mais Muito mais Do que as outras Outras skins Que a gente anda pegando Certo, rapaziada? Então vamos atualizar Nossa tabela aqui Com dois reais sobrando Dois reais sobrando Eu vou deixar as suas escolhas Aí pra vocês fazerem Comprar P90 Comprar essas skins Aí mais badaramente Né, mano? Mas é skins Que você não utiliza Muito mais, entendeu? Você usa Mas não usa tanto, entendeu? Então com trinta reais Galera, você consegue montar Um inventário muito bonitinho Dentro do CSGO aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Antes de finalizar Eu vou fazer esse sorteio Aqui pra vocês Deixa eu ver qual skin Que eu vou ajudar vocês Nos seus inventários Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o sorteio Dessa Famas Ela combina muito Com esse inventário Porque é uma Famas verde Mas basicamente Eu vou fazer o sorteio Dessa Famas Miau 36, beleza? Pra participar é muito simples É só você deixar o like Se inscrever aqui no canal E comentar o porquê Que você deve ganhar Essa Famas Miau 36, beleza? Acompanha o canal aí Participa desse sorteio Maravilhoso E seja o ganhador, mano Bom, galera Eu já fiz algumas trades Aqui na Dash Skins É um site que eu já Utilizei pra comprar Eu vou até retirar Esse item aqui Que eu já peguei aqui E eu peguei muito barato Tava com porcentagem baixa Então acabei que eu Peguei esse item aqui Essa Desert Eagle Talvez eu possa fazer sorteio Pra vocês nos próximos vídeos Olha como é que o site Envia bem rapidinho Tá vendo? Skin aqui, ó Desert Eagle Disciplina no gatilho Vou aceitar aqui Star Trek Bonitinha Do jeito que a gente gosta Vai ser de sorteio pra vocês Tá bom? E ok Foi concluída a troca aqui Na Dash Skins Vou mostrar pra vocês aqui Como vocês selecionar Uma faca barata, galera Vocês veem aqui Em Filtros Avançados Você vai pesquisar Primeiro K-Knife Bom, galera Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tem, mano Faca muito barata Tá, rapaziada? Mano, 250 reais Você pode comprar uma navaja Eu recomendo, no caso Você comprar uma dessa aqui, né Que é 259 Que vai combinar mais Com o seu inventário, certo? Então você pode adicionar aqui O carrinho Comprar via Pix Mano, você pode fazer um inventário Com menos de 300 reais aí Essa aqui é a recomendação de faca É claro, né Então não entra no nosso inventário De 30 reais Mas é só pra mostrar pra vocês Que dá pra vocês Comprar uma faca bem barata Por um valor bem exorbitante Pô, 250 Dá pra você pagar na faca Eu sei que é bem caro aí Que a rapaziada Não tá acostumada a gastar dinheiro Com skins, etc Mas skins é caro mesmo, rapaziada Então é que vocês tenham gostado, galera Um grande abraço pra vocês Valeu, falou Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês Um grande abraço pra vocês